Eu só não entendi por que Violeta. Porque é de um canal literário chamado Violeta. Violeta. É uma tag, né? É. Ela consiste em responder uma pergunta para cada letra do nome do Violeta. Ezequiel taguei a gente três tags, foi cada vez que eu acho o nome para responder. Vai sim. Eu vou deixar o canal original aqui, linkado aqui abaixo do Ezequiel também, para vocês conhecerem o canal dele, ó. Vamos responder logo que ele é curtinho essa tag, né? Curtinho. Hoje vai ser rapidinho o vídeo, gente. Vale a pena ler de novo. Bom, eu coloquei o colecionador do John Follies por um motivo específico. Na verdade, todos os livros eu quero reler, mas ele eu quero reler até com mais urgência. Por quê? Porque tem bastante referência ao Caliban, que é de uma peça do Shakespeare. Eu quero ler esse livro que fala, acho que é a Tempestade, né? Eu tenho, é pequenininho. Mas você não dá como ler. E depois eu vou ler, reler de novo o colecionador, porque, cara, a Tempestade são muito legais. É muito pequenininho, tinha que ler. E eu, na verdade, eu queria reler todos os livros que estão na minha estante, mas eu vou ler um que eu li esses dias, eu até já falei no vídeo para vocês de livros do mês, que é A Culpa das Estrelas. Já releu. Já reli, pela segunda ou terceira vez. E é um livro que eu quero reler muitas vezes na vida, porque todas as vezes que eu releio eu acho que vou chorar com esse livro. Ele é muito emocionante. Claro que existem livros melhores que ele, tanto em escrita quanto em desenvolvimento. Mas é a emoção que ele passa, gente. A emoção dele é indescritível. Releiria ele um milhão de vezes. Indicação que achou ruim. Ela vai responder esse livro sempre. A gente já falou isso daí já no vídeo, tá? A fotinha tá aqui. Bom, o meu é uma dobra ruim. Uma dobra ruim mesmo. Uma dobra no tempo. É tão ruim que é, vocês viram, né? Uma dobra ruim. Gente, mas ele reclamou desse livro. Vocês tem que ver. Não, é muito engraçado ler perto do Mikael. Quando ele gosta muito do livro ou quando ele tá odiando o livro. Próximo! Outro final, por favor. Eu vou trazer um também que tá fácil aqui, pra mostrar pra vocês, que é o Incubus. Eu não citei esse final porque não foi um final satisfatório. Não gostei. Vocês sabem que eu sou, eu que sou a fascinada por romance. Não foi o final que eu queria. Final feliz e cor-de-rosa que eu queria. Então, eu gostaria que tivesse que inspirar. Queria. Sobre a redonda. Eu falei no vlog que aquele final lá foi bem assim, de quem não sabe, resolveu o problema que criou. Tá? Então, não gostei desse final. Eu queria outro final. Linda a capa da sua estante. Ó. Ó. Tem até detalhes do lugar. É verdade, o dele. Você não tá dando nem pra ver lá, porque tá dando reflexo. Isso. Agora sim. Olha que coisa mais linda. Mais duro aqui, gente. Meu enchimento mortais, tá? E alguém do melhor pessoa do mundo. Quem perseguiu, por favor? Se vocês não viram, tá aqui o link pra vocês verem como nós ganhamos esses presentes. E a reação dele também quando ele viu esse. Emocionou-se demais. Eu me emocionei bastante lendo A Culpa das Estrelas. Mas eu vou falar um que faz tempo que eu não falo nesse canal. Acho que eu falei no começo do canal. Que é o Lucila. Vou deixar a capinha dele. Não ensina em literatura brasileira mesmo. Faz tempo que eu li ele. Mas toda vez que eu li esse livro, gente. Vai ser que final mais devastador. Que final mais vontade de chorar. Esse livro tem um final bem emocionante. Pra quem leu sabe que... A que que eu tô me referindo. Pessoas como eu não tem emoções. Só raiva. Bastante raiva. Eu falei, Miquel, traz um livro de raiva. Pelo menos pra você mostrar que tipo de emoção trouxe. Já trouxe. Próximo. Travou na leitura. Bom, a Glaucia leu esse meio daqui. Mas eu já expliquei um monte de vezes. Por que que eu demorei 45 dias pra ler esse livro aqui. Tava falando com esse canal. E fazer o que? Minha paciência. Exatamente. Ele estava aprendendo a digitar os vídeos e tudo. Aí ficou travado. Coitado. Foi o livro mais bom. Hoje eu tô travado das costas. Mas naquela época era travado na leitura. Tô meio do reflexo já. Tô meio do reflexo já. Torcilax. Nevralgex. Que é o genérico. Tu me deu genérico? Sim. Dei. Aqui é coisa de genérico. A gente não trabalha com ético não. Tá. Próximo. É... Eu travei na memória do subsolo. Eu fiquei uma semana lendo um livro de 100 páginas. Eu tenho vergonha de falar isso. Porque o livro é dessa finura. Mas é porque o livro é arrastado demais. Esse eu travei mesmo. Pelo amor de Deus. Aquele queridinho da vida. Eu vou deixar a foto do meu. Porque ele é um românteses de banca. Mas eu gosto tanto dessa história. É um livro que eu também já li trocentas vezes. Eu vou deixar a faquinha dele. Queridinho se refere a favoritados, né? É, favoritado. Tipo, você gosta muito daquele livro. Qual que é a sua? Uma Aposta de Amor. Aqui a fatinha. O Miguel vai deixar. Ou eu. Um dos queridinhos foi isso aqui pelo final. Gente, o final foi surpreendente. Eu adorei. Eu favoritei esse livro aqui. Dei cinco estrelas então. Sim, tá entre os favoritos da vida. Tem outros, claro. Tem muitos outros. O Miguel leu o livro. A gente tava lendo ali no quintal. Ele tava lendo assim. Aí ele acabou. Esse livro já é o favorito do ano. Ele falou assim. Já é o favorito do ano. Nossa vida. De tanto que ele gostou na época. Então é isso, pessoal. Tag rapidinha pra vocês conhecerem um pouco mais sobre os outros. Deu seis minutos e meio. Vou me enrolar aqui agora. Deu seis. É mesmo, né? Muito curtinho. Vamos falar sobre o quê? Comida. Agora. É mesmo. O que vocês almoçaram hoje? A gente almoçou bisteca frita. Dura ainda. Dura porque fritei demais. Eu nunca aceito fazer bisteca, gente. Vocês não sabem? Ela quer torrar a bisteca. Ela não quer... Eu não gosto de cair gritando, não. Ah, vai te lascar. Boi berrando, igual o Paulo falou. Não, eu gosto. Já falou a sua comida. Agora acabou o vídeo. Acabou o vídeo. Vou deixar os links de compras pra vocês comprarem qualquer livro desses, caso vocês se interessem. Vamos conversar aqui. Vou deixar as perguntinhas pra vocês responderem. Responde, gente. Então é rapidinho. Ou a gente vai deixar o link de compra pra vocês poderem entrar e ficar na mão dos livros sem a gente quando não tem dinheiro pra comprar. Verdade. É. Verdade. Agora eu também só vou namorar os livros. Mas se vocês querem saber por quê, vejam no vlog que eu vou contar pra vocês. Até mais. Até mais.